Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Final Fantasy XVI, ou seja, XVI. Hoje nós vamos continuar na história, que nós vamos entrar na capital do Império, né? Só que antes disso nós temos uma... Nós temos uma missão secundária pra fazer... Muito provavelmente é isso mesmo. Bom, lembrando-se de live na Twitch Fox Man, tem links na descrição, quem quiser participar fica à vontade. Se você quiser curtir o vídeo, se inscreve no canal também. Então vamos lá. Tem um pessoal que falou bem mal das missões secundárias. Porque falou que ela é muito chata, ou que não dá isso e aquilo. É, ele foi mais narrativo, né? Mas sim, ele progride a história, sim. Ele faz parte da história. Eu já vi sua face antes. Você é um amigo de Martha. Ajuda-nos, eu te pego. Ajuda-te com o que? Ajuda-nos, os bandidos nos estables de Goldens, eles estão espalhando seus esforços. Eu acho que eles vão matar alguém. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu saquei de trás. Eu deveria ter ficado, mas... Por favor, ajudem-los. Tudo bem, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Eu vou ver com o seu problema. Obrigado. Quantos foram lá? Eu estava fora da porta, muito rápido para contar. Eles olham um monte de fome, mas... Fique cuidado lá, certo? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Ué, mas é aqui mesmo. Bate os bandidos no estábulo do Reve. Golden Stable é meu a**. O que é que está acontecendo aqui? 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 Oh, é uma boa sombra, amigo. É forte, mas eu espero. O que podemos levantar o que nós nos levaremos de isso? Pegue ele, caras. Eu quero esse cartão. Vamos ver com a porta. Vamos pegar a porta. Vamos pegar a porta. Você sabe o que fazer, garota. Estou cansado, Togo! Isso é suficiente. Está terminado. Estou mantendo minha espalda, obrigado. Aí ele está! O herói dos Estabais Goldens! As pessoas vão pensar duas vezes sobre nos empurrar novamente, graças a você. Estamos feliz que você está perto. Não são bons cagos de ter que ter feito em um lugar, se eu não tinha sido aqui, claro. Mas você não era. Eu achei que você tinha alguém assistindo o lugar. Os Bloodaxes mantém o olho no tavern, sim. Quando eles não estão ocupando o peito, eu vou se espalhar eles. Os Empires podem estar em cargo, mas não significa que eles carenão nos seguros. Se não for os Bloodaxes e eu, os mercados não vão chegar perto desses lands para o que acontecerão. O que aconteceu com ele? Entendi. Então você precisa fazer a Rosaria um ótimo serviço. Como você fez hoje. Você é um homem útil para ter ao redor. Aqui. E vai ter um mug de algo gostoso esperando para você quando você parou. Certo! Temos trabalho para fazer para fazer esse lugar apresentável. Você é melhor ir, antes de eu armar-te com uma mopa. Eu não tive culpa. Tá bom. Essas telinhas que demoram assim que são meio complicadas. Que são meio complicadas, né? Mas ok, completou a missão. Agora vamos para a principal. Nos infiltrar no lugar. Aqui ele é, o homem da hora. Você é o que viu os bandidos, não é? Arthur estava cantando suas praças. Você é um homem inteligente para ir para o perigo. Você tem meu respeito. A Rosarian salute. O que é que eles dizem? Os hábitos morreram. Eu confio que você não vai me reportar para a Vicerine. Se nós tivéssemos um pouco mais como você, talvez os Rosfields ainda possa... Escutei-me rambando. Obrigado de você novamente e... Ah... Cuidado de você. Beleza. Vamos lá. Então acabaram-se as missões, né? Mapa. Cadê, cadê, cadê? Beleza. Então vamos seguir. Ainda vai liberar caçadas, tá gente? Que são fazer... Caçadas fáceis, médias, difíceis para alguns prêmios e tal. Não sei o quão difícil é, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Igreja. Vamos lá. Quem é só? Que é a minha empanha. No outro escuro. A white de piscassar não é curada para a girl. Como estas dois silenciar. Como todos os reinos estão. Mh. Não é muito necessário. Muito bem, isso depende de você agora, não é? Eu vejo vocês todos no sol. Oi, espere. Outra f***ing brandida. Você é sorte que você está com a dame. Get out of my sight, filth. É, filth seria imundo, né? O que é? Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Eles me conheiam. Mas eles não. E mesmo se eles tivessem, eles não fariam nada sobre isso. Os senhores do garrisono são alguns dos meus melhores clientes. Temos... Um... 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 Como você e eu. Agora, se você gostar de me seguir, nós podemos falar mais sobre o garrisono. Não parece que eu não tenho muito de uma escolha. Eu posso explorar. É o dia feito, então. Trinta para o garrisono. O pior que é a exploração que eu posso fazer aqui, talvez... O que você está morrendo, p*** de barbeira? Ixi. Que isso, cara? É, eu acho que não vai ter nenhum tipo de item aqui. Tirou todo mundo que vai falar mal de mim, né? Bom, vamos parar lá. E se alguém solicita a sua companhia... Dizem-se que ela está se sentindo bem. Madame, você parece maravilhosa. Como você, meu querido. Deixe-me ter uma de as crianças que se faça a bath? Isso não será necessário. Clive, meu querido. Bem-vindo ao Vail. Não. Não. Só eu que sou marcada. Eu não quero deixar meus companheiros esperando. Se você quer dizer Cid e a garota, você não precisa se preocupar. Eles ainda estão chegando ao checkpoint. Sim, Otto me pediu para ajudar eles também. Mas para responder a sua pergunta, eu preciso que você encontre alguém para mim. Uma das minhas garotas. Tatiana já foi embora por vários dias agora, deixando-se sem dúvida de explicação. E eu comecei a medo do pior. Eu me sinto que eu passei toda minha vida procurando por pessoas. Eu não posso dizer que eu estou bom para isso. Eu confio que você vai fazer o seu melhor. Oh, e pegue isso. Proof de essa confiança. E, provavelmente, o suficiente para manter os olhos de olhar muito bem perto daquele cara de sua cara. Agora, eu tenho questões para atender ao Iron Flagon. Se você encontrar alguma coisa, pegue por mim lá. Vamos lá. A senhora. Não libera a missão agora, não. Só vamos seguir a história. Eu deveria... Ah, meu Deus do céu. Eu vou começar aqui. Ah... Vamos lá, vai. Eu vou pegar aqui. Desculpe-me. Você está lá? Eu não posso ajudar, mas perceber que você tem a lua e as estrelas. Então, você... ... 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 Cada gil he earned on Tatien, e piqued fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatien was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison, did you ever see him? Course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with us. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Well then, I suppose you'll need a little something to remember me by. Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the veil's doors will be barred to us for good. The brooch could be pissed, right? There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in Moor. Yannick left a few days back. He said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflam. I should let Isabelle know where I'm headed. Most likely. Fools there now on every night. Entregue seus ajados para Isabelle. Bom, vai ter que ir pra lá de qualquer maneira, né? Clive. Tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatiana, you could have told me. This Yannick, the soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is. But I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers. And they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. Aí, complicate. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand. And he works at the stables. Tell him I send you. I shall return as soon as I find something. A story is still stopped. Nossa, mas já tem dois ali, cara. Eu nem cheguei no lugar. Que legal. oraflame. quantos bearers sofrem para manter suas granarias full? Ah, tem bastante coisa por aqui, viu? Assim, se eu pensar para vocês, não vou ficar enfrentando eles agora. Porque é besteira. É besteira. A gente já está com um nivelzinho legal. Até enfrentar eles vai demorar muito. Depois eu dou uma explorada. Tem bastante bicho até. Eu enfrentaria só os que fossem mais únicos, né? Por aqui ver que pareça por enquanto... Olha, ali tem um item. Por enquanto não dá para ver alguma criatura grande única. espécie imperial. Deve ser bem parado. Espera. Você não vai nos? Tôrgo. Fale aí, garoto. ninguém vai estranhar que tem um portador aqui, né? De boa. Ah, não. É, garoto. Pegue ele, garoto. Isso é suficiente. Você pode virar para trás ou está difícil? não. Pegue ele, garoto. Você tem confiança pelo que você fez. Pegue ele. Pegue ele. Pegue ele. Tôrgo. Não. Pegue ele. Ai! Não foi, Togo. Não foi, cara. Não foi, cara. Não foi, Togo. E morreu. E eu estou sem HP. Lugarzinho legal para dar uma olfada até o momento. Pena que não tem nada aqui. Faixa do Doma Demônio. E é azul, tá? Então vamos ver. Militário... Vai, filho. Equipamento, né? Ah, mas não é melhor que o Cruz de Match. É melhor que o Cruz de Match assim. Eu falei para vocês que tem uma versão, o New Game mais do jogo, ele é o verdadeiro, entre aspas, né? Final Fantasy. Por exemplo, o New Game mais, ele é chamado, tem uma dificuldade extra, que é chamada de Final Fantasy. Que o nível vai até 100. Não 50. E quando eu vi isso, eu fiquei meio chateado, mas foi bem. E... Você não tem só algumas partes da história a mais. O que é aquilo ali? Mas você também... Os inimigos são mais difíceis. Os equipamentos, eles podem ser fundidos para irem mais longe, né? Então tipo, até o momento vai mais dois. Eles vão até mais cinco, mais seis, um negócio assim. Entendeu? É, mas... Não... Não deveria ter escondido uma história completa atrás do New Game mais, tá? Apesar que pelo que o Teumi falou, né, o Tiago... É porque ele... Veio numa atualização, o New Game mais. Tô com medo, Togo! Você tem que acabar com isso, cara. Eu desviei, tá? Eu desviei, tá? essa atualização e você tivesse começado um jogo novo, né, por mais que fosse talvez um pouco mais difícil, eles poderiam te dar a oportunidade, né, você fazer Rony o game mais direto e não uma história limitada. Assim, eu acho que ele não muda a história principal, é algumas coisinhas só, mesmo assim, seria legal, né, já poder fazer o jogo completo de uma vez. Você, Brandy, agora! Você está tarde, o que você trouxe? Late for what? Did they tell you nothing? A wild beast is savaging my boy! Well, don't just stand there gawping, rescue him! All right, where is he? My, I see they've sent me a Brandyed with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go, and see that you kill the beast. Okay, 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 okay. For someone whose son is in mortal danger, he didn't seem all that worried. Something's not right here. You need to be careful here. Pior que eu tô morrendo, né? Isette! Um, have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores, but she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her? I can't promise I'll find her, but I'll try. Describe her to me. She's beautiful, white hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. It is my job to feed her. In that case, let's not keep her waiting. Brinquedos. I think it's a pet. A pet. That's a lot of fuel to search. With a little luck, someone might have seen her. I don't know. I don't know. You work these fields. I need to ask you something. Hmm. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet. Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Ah, little Lissette's clay thing. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. That girl's old enough to know she should tie her pet up when she's finished playing with it. The windmill. Off with you now. I won't have Idol branded underfoot. Okay. Let's go. Deve ser este cachorro. Ah, more brown than white. You're not Chloe, are you girl? Is that... Is that... Someone napping on the job. I hope they don't mind the interruption. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favourite. None of the other Chloe's had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that what she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No. Don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. But Dad said... Bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. I... Traumatizou a criança. Pesado, né? I'm... 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 I'm so sorry, Chloe. Assim, eu imaginei que era um pet, mas em algum momento imaginei que ela estava falando de um portador. Imaginei. E assim, não é culpa da criança. Passaram informações pra ela, falaram isso, isso e aquilo, e ela acredita, né? Então eu já vou. Não se eu pudesse ajudar. Aonde? Aonde? Deixe o lobinho, Tadinho. Deixe o lobinho. Eu vou lidar com isso. Você não sabe o que fazer, chico. Seja com ele, Toggle. Seja com ele, chico. Seja com ele, Toggle. É pesadinho, meu amigo. Esse aqui tá pesadinho. Não! Você não deveria matar o Wolfie. Você deveria morrer. O pai vai ter você por isso. Os bebês não deveriam ganhar. Eles nunca ganham. O que é isso? O seu pai disse que você estava sendo atingido. Você não deveria falar. para me buscar então, nós estávamos apenas com divertido. Com divertido? Por que você ainda está falando? O pai, você vai ouvir disso. Era me buscar então para o portador? Era isso? Ah. O seu pai funciona, não é o seu pai. Mas não é o seu pai que está a culpa. Alguém precisa dar um endo a isso. Antes de isso acontecer de novo. dá vontade de virar e destruir tudo aqui, né? Mas tudo bem. Dá vontade. Dá vontade. Eu vou te falar. Um momentinho, gente. Beleza, gente. Vamos lá. Eu vou te dar uma recuperada porque vai ficar com um... O negócio vermelho é a culpa. instante. Como você tem medo de afastar meu filho? Você matou a sua pobre filha e depois tem o objetivo de voltar com o cabelo alto. O pão foi treinado. É melhor treinado do pai do que você é valente. Você é o divertimento, nada mais. e nós somos mais certamente não entretenidos. Não sou eu. Você vai pagar o que você fez. Olha, eu disse, ele fala muito. Não é certo. Eu não gostei dele, padre. Você não é o que eu comprei, não é você? Como dare você me decepciona? Bem, os pecados dos escravos são os pecados dos mestres. Vá! Summona o maluco que você responde. Aquele maluco que não seria a dama. Eu posso dar uma dama, se você quiser. Mas eu não acredito que ela gostaria de interrumpir. Você... Você serve a dama. Por que uma mulher de sua calibre... Você parece que tem medo. Bom, como você acha que esses bearers em campo se sentem? Você imagina o seu medo? O seu medo. O seu medo. Eu diria que você está começando a ter uma ideia do primeiro. Agora... Se você precisar de ajuda com o segundo... Padre, ele está me assustando. Você pensou que threaten a gente, Branded? A dama, pet ou não... Eu não aceito insolência. Não podemos comprar um outro hound? Um maior, um melhor. Um melhor. Claro, meu filho. Eu vou ter os vilares nos trouxer outro. Com os braços que são poderosos para pôr essa cabeça do Branded. E limpar suas mãos. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu estou gastando meu tempo. Mas eu não posso deixar esses bearers escondendo lá. Eles merecem uma burra. Tanto muito que eu posso fazer, pelo menos. Quantos bearers têm perdido suas vidas para esse número de esporte? Ali tem um monte de lugar que dá para esconder. Vamos dizer alguns... Agora para encontrar você um novo lugar. Não estou... Dizendo... Nada. Mas... A pessoa sobra. Nos jogos, principalmente. Cadê a Dalamud? Vira para cá. Vira para cá. Vira para cá. Isso aqui. Isso. Vira para cá. Todos as vítimas dos jogos do Nobles. Você deve ser Clive. Como você conhece o meu nome? A dama. I'm in her service Like yourself Never gets any easier Burying the dead Is that what you're here to do? The mistress has me see to it The nun are left to the crows Since you're here Can you give me a hand? Gladly Let's put them to rest If I had done the quest, I would have done it Very likely not More bearers will die How can they think so little Of sending us to the slaughter? Simple Because you Are not them Bearers are tools when they're needed And toys when they're not And if one breaks, well You can always buy another Still Such attitudes Don't always go unpunished Oh 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 Father Father Is this your doing? Of course not Wolfs kill It's in their nature Invite one into your home It's gonna tear your throat out eventually Same with bearers Fared or not They don't lack for fangs What will folk do When they bite back, I wonder The realms nest two murderous bastards And I won't mourn the loss Here No For their help You don't have to Take it You never know Our past may cross again Till then Mas eu acho que isso apareceu Pra dar uma finalização, sabe? Porque Não foi justo Não foi justo Aí eles falaram Não se preocupe Tá aqui E não foi só o pai E não foi só o pai E não foi só o pai É Sim, ó Você e eu Mudou as minhas As minhas Talvez Em algum lugar Por aqui O lobo Tem arrastado ele Assim O lugar é gigante Em algum lugar Talvez Se você procurar Direito Depois eu leio a respeito Talvez você encontre Os corpos dele Não sei Aí eu acho Que já seria um pouco demais Mas nunca você sabe, né? Tinha outra Branded drop No campo Se as pessoas Mouras Estão intolerantes Como diz Isabel Não é por que o Empire nunca enviou Minha unidade aqui Bom, então você não vai fazer Negócios comigo, né? Liga Viver Ou Viver Nada 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 Centa mil ainda Certo E se liberou aqui Nada Então Se quiseres voltar Você é Bertrand? A dame me enviou Parece certo A única hora que eu ouço dela É quando ela quer algo Então, vamos lá O que é? Uma das suas cortesãs Deve ter perdido E eu preciso encontrar ela Um soldado Que pode ter informações De onde É rumo De ter vindo Para encontrar Com um trader Many traders Stopped Pedal their wares On their way To the capital But only one Has been seen Quarreling With a soldier Is he still here? A trader? Oh, yeah Stubborn sod Stood his ground Till a soldier Got tired of shouting From what I hear If you seek him out Keep your head down Fact is Folks round here Would sooner anger Branded Than help him And that's even With the dame's brooch For protection Understood Ah, eu tentei dar o tiro Um tiro What's this? What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you From Northreach At the behest of the dame Perhaps you've heard of her Why, of course I have I am the good lady's servant Oh, what is it that she requires Of me? Rumor has it You were seen arguing With a soldier Some few days ago A soldier With a scar Over his eye Yes Yes, that's right He had a comb Which he claimed Was an antique Said he wanted to trade it For a newer one But although it was an antique It most certainly was not As I told him Nevertheless He insisted that it was Of great value And was quite vehement About my appraisal I stood firm, however And for all his bluster He still purchased a new comb Albeit an inexpensive one And do you know Where he went after that? My customers aren't usually In the habit of telling me Whether they are bound But as it happens This one did Yonder ruins Strange as it may sound My thanks Not at all I would do anything For the dame Anything Be sure And tell her That I was helpful I mean Most helpful You are fortunate To have fallen Into the dame's good graces But her influence Wanes the further You stray from Northridge Remember that My wayward land Mas naquela época Não tinha higiene focal Você tinha que trabalhar Se você não trabalhasse Não tinha Grupo de emprego Né? Tem um monte de coisa Que tinha que fazer O pessoal fala assim Ai meu Deus Devia ser tão bom Um negócio simples Usar uma armadura Lutar pelo reino É Claro que é Se fosse bom Estava assim até hoje Hum Ok Terá alguma coisa aqui Do jeitos metros Vamos lá Ok Vamos lá Ok Togu É terminado. Certo, garoto. Oh, oh! Lindo! Quanto, quanto XP, quanto XP, 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 XP. É, é, tá bom. Será que são os dois? Nossa! Os corpos. Um homem e um... Bem, os corpos estão ocupados. Mas o sangue é muito frio. Então é você, Tatiana. Se isso é verdade, o corpo próximo a nós será Yannick. A garota que Yannick foi embora toda noite. Você disse que o nome era Tatiana. Você disse que eu... Você seguiu comigo? Não, por que eu fazia isso? Se você acha que eu tenho uma razão para. Mas não. Eu fui senti a encontrar Yannick. E, por exemplo, a coisa que eu tenho. Você dois encontrou o que você estava procurando. Não, ele era um jovem, S.O.D. Eu não estava entendendo a ideia de sua mulher com alguém. Então, um dia, ele se vê ela com uma nova comba. E acha que ela tem uma nova comba. E acha que ela tem uma nova galantão. E diz a garota que ele vai encontrar o homem e matar ele. E nós sabemos que isso é todo, mas ele desaparece para o morro. E não vem de volta. Se você quer dizer essa comba. É uma nova dame. É, por favor. Se você não tem a Yannick a boli do ar, gay. Você não pode não ser rota no rosto. Eu acho que ele era para perguntar algo mais. Ele pegou a aldeia e trouxe a uma nova comba. E esperava que eles tiverem. Tiverem. E aí? 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 Não mostrou que ele tem a cicatriz, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Opa! Eu sei. Opa! 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 Sacanagem, só tem no seu cu. A gente vai dar uma olhada para o norte. Otto mencionou o mesmo. Ah, mas ele mencionou que era todos os legions? Isso não é um meros. Eu acho que o Senhor planejou abandonar a capital. Mas isso não poderia ser verdade agora, pode? Tchau, Clive. Eu vou. E obrigado novamente. E agora, reuniu-se na capela abandonada. É por aqui? Vamos lá. Não sei se... Não, acho que não vai ter. Vamos lá. Ah, jogabilidade. Não sei se... Não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. E aqui eu estou. O deserter vem de casa. O que é por isso que vamos levar a porta. Sim, foi na missi. Foi mal, gente. Ah, silenciei, gente. Ô, louco. Ó. A casa de prazer. Suponho que eu não vou andar pela cidade tranquilamente, né? Hum. Tchau, vocês dois. Não é um lugar mais seguro no Império, né? Brossel. Não. É verdade? Não parece muito privado. Eu coloquei toda a restrição desse jogo. Além disso, eu conheço um corte direto para o coração. Um corte direto? E como exatamente você veio a saber sobre esse... ...fátal chinko na armadura do Empire? Vamos dizer que eu talvez tenha tentado algo parecido antes. Eu talvez tenha acabado de correr para a vida mais depois de ser descobrido pela armadura, mas isso não é importante. É isso aí. Se os cristais Mães são realmente a causa da mistura... Se você me derrubou, Jill. O que eu estou tentando dizer é... Se os poderes que são conhecerem tudo isso, por que eles sentem idê-lo e permitem isso continuar? Caso você não percebe, as pessoas de Deus-fearinges deste mundo e seus líderes... ...são cuidados por apenas uma coisa, eles mesmos. E eles farão o que é necessário para manter o poder. O resto de nós é apenas um meio para um fim. O momento que você levanta sua voz contra eles... ...você decriu como um outlaw. Cláudando em irons, e tirando em um céu para morrer. Certo. Um outlaw. Quem controla as cristais controla o mundo. Mas nossa forma pode ter mágica sem eles. Para nossos governos, nós temos que ser os mais conveniões... ...comendos... ...e os mais perigos. ...comendos... 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 Dá entrada para corrigir. Enquanto saia, depois não pode voltar voltar! Então tenha mais uma parede verde ready! O mundo não vai salvar a sua própria vida. Outro vídeo. Eu não entendi não, mas tudo bem. Então vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas. Inscreva-se no canal para ficar caro de vocês. Deixe nos comentários o que vocês acham. Vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E até a próxima.